Olá, sejam muito bem-vindos a mais um BT Fit. Eu sou o professor Chicão e no nosso treino de abdômen de hoje vamos fazer uma série mista. Parte superior, parte superior e lateral do seu abdômen. Tá ok? Tá preparado? Então baixa o app e vem treinar com a gente.